Bom dia, bem-vindos ao Centro de Mídias, galerinha do primeiro ano. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana Nadeu e hoje nós vamos começar mais uma aula de matemática. Nós vamos continuar desenvolvendo a sequência didática 2 do Aprender Sempre. E eu trouxe a professora Fran para me ajudar. Bom dia, primeiro ano. Eu sou a professora Franciele e vim acompanhar essa aula de matemática junto com vocês. E a professora Juliana. Professora, muito obrigada pelo convite. Vamos dar uma olhadinha na habilidade que nós vamos usar para a aula de hoje, tá? Professora Fran, você pode me ajudar? Claro. Então, habilidade de hoje, EF01, MA01. Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas. E reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de identificação. Muito bem. Então, para começar a nossa aula, nós vamos trabalhar aí com números, vamos utilizar os números em diferentes situações do nosso cotidiano, tá bom? Ontem a gente falou de placas de carro, a gente falou de números de casa e hoje a gente vai continuar. Falou de placas também, relógios e termômetros. Hoje a gente vai continuar falando aí dos números, tá bom? Só para vocês relembrarem dos nossos combinados. Então, separe o material que vocês vão utilizar na aula. Vá para um lugar tranquilo para acompanhar tudo e prestar bastante atenção. Tudo que a gente fizer aqui, se você não conseguir fazer junto comigo, não tem problema. A aula fica gravada e disponível no repositório de vídeos aqui do aplicativo. Olha só, vamos começar então a nossa aula? Lembra lá dos nossos amigos que estavam indo para o parque ecológico da cidade? Então, uma coisa muito importante que eles aprenderam antes de sair foi o número de telefone do responsável deles. Para o caso deles se perderem ou acontecer alguma coisa que não estivesse junto com os responsáveis, eles procuram um adulto, né? Um policial ou um trabalhador do parque para ajudá-los a telefonar para os seus responsáveis, tá bom? E vocês, conhecem o telefone dos seus responsáveis? É importante, não é professora Fran? Sim, caso precise entrar em contato, é sempre bom ter o número. Se não souber de cabeça, terá anotado em algum canto, né, Projú? Isso mesmo. Você conhece o número de telefone do seu responsável? Sim? Hum, muito bem. Se você ainda não conhece, não tem problema. Pede ajuda para ele, anota o número do telefone num cantinho e todo dia você vai lendo, lendo, lendo para memorizar, tá bom? Isso vai te ajudar quando você tiver alguma emergência aí, ter o telefone do seu responsável anotado e também memorizado. Então, eu peguei aqui alguns telefones para a gente ler, né? E aí, professora Fran? Vamos ler hoje os números de telefone? Vocês vão ler aí em casa, tá bom? Junto com o seu responsável ou na escola junto com a Pro, vocês vão ler os números. Então, você vai apontar para o número e vai ler esse número para a gente ver se a gente está lendo igual ou diferente, tá bom? Vai lá, professora Fran, você pode ler o primeiro número aqui? Leio, então, 9, 9, 7, 8, 2, 0, 8, 8, 3. Ah, muito bem. Então, a professora Fran leu esse número desse jeito, tá bom? Tá? Então, vamos lá, professora Fran. Eu vou ler agora do meu jeito, tá? Tá bom. Ó, deixa eu apagar. 9, 97, 82, 0, 8, 83. E aí, pessoal? A gente leu igual? E aí, primeiro ano? O que vocês acham? Se não der tempo de escrever para a Pro aí no chat, não tem problema. Fala, depois vocês escrevem, né, professora Fran? Mais importante, às vezes, é participar da aula, assistir tudo bonitinho e depois vocês vão registrando, tá? A gente leu igual, professora Fran? Não, Pro. Não. Professora Fran, ela leu número por número, dígito por dígito, a gente fala, tá bom? E a professora Ju foi juntando de dois em dois quando dava. Então, foi 9, 97. Olha aqui o 97. Ó, apareceu uma bolinha aqui. 82, 0, 8, 83. Dá para ler de dois em dois. E dá para ler de um em um também, tá bom? Agora que vocês já viram duas formas diferentes de ler o número de telefone, vamos lá tentar ler esse aqui, o segundo, tá bom? Tudo bem, professora Fran? Tudo bem. Então, você começa, você faz a primeira leitura que eu vou fazer a segunda leitura, tá? Tá bom. 3, 3, 2, 4, 0, 9, 1, 1. Ah, muito bem. E aí, galera, como que a gente pode ler de um jeito diferente? Vamos ler, vamos agrupar aqui, ó. Só que eu vou ler um pouquinho diferente, como eu leria lá na minha casa, ó. 3, 3, 2, 4, 0, 9, 11. Que tal? Olha lá. 3, 3, 2, 4, 0, 9, 11. É um jeito diferente de ler também, né? Sim. Muito legal desse jeito. E aí, eles estão falando que dá para ler de dois em dois, nesse caso, dá para agrupar certinho. Como fica de dois em dois, professora Fran? 33, 24, nesse caso, 0, 9, 11. Muito bem. Olha lá. 33, 24, 0, 9, 11. Legal. Parabéns. Olha só, agora vamos ler o último número aí, tá bom? Vai lá, professora Fran. 9, 9, 7, 8, 5, 1, 1, 6, 3. Ah, muito bem. Agora eu vou ler do meu jeito, tá? Vou ler de dois em dois. 9, 97, 85, 11, 6, 3. E aí? Será que eu botei uma meia no telefone? Colocou meia, 13, e fica esse meia aí. Por que eu li meia, professora Fran? E aí? Pessoal, por que a professora leu meia ali no número 6? Essa é fácil, hein? Quem sabe? A Esther diz que ela leu um número de cada vez, e a professora Ney, ela diz que pode ler os números de 3 em 3. Mas olha só, 9, 97, 85, 11, meia, 3. E aí estão respondendo que o meia, porque o 6 representa meia dúzia. Ah, isso aí. Então, uma dúzia são 12 coisas. Isso. Meia dúzia são 6 coisas. Então, quando a gente fala o número de telefone, geralmente a gente, em vez de 6, também fala meia, meia dúzia, né? Então, 9, 97, 85, 11, meia, 3. Mas é o 6. Legal, né, professora Fran? Sim, muito legal, Prô. Por que que esses números, o que que eles significam num número de telefone? E aí? Ontem a gente falou de placas de carro, que significa identificação, números de casa, que significam identificação e também a ordem da casa, né? Os números do relógio, que significam as horas, e os números num número de telefone. O que que eles significam? E aí, pessoal? E aí? Vocês sabem. Será que é a ordem do telefone? Qual vem primeiro, qual vem depois? Será? Você tem um número de telefone, professora Fran? Tenho. Eu também tenho um número de telefone. Só que eles são bem diferentes desses daí, não são? São. Sim. Então, olha só, o número do telefone é um código também. Que nem o número da placa do carro, é uma identificação. É a identificação de uma pessoa, de um telefone, de um celular. Tá bom? Então, ele tem uma combinação de números, que a gente chama de dígitos. Tá bom? Então, quantos dígitos tem um telefone? Ó. Aqui no telefone celular. Quantos números tem no número telefone? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. No telefone celular, tem nove dígitos. E num telefone fixo, oito dígitos. Tá bom? Muito bem, pessoal. Rapidinho, mas acho que eles entenderam, né? Agora, vamos ver um outro número de identificação, que a gente utiliza muito também. Ó, vou pular essa parte aqui. Esse número de identificação, que a gente utiliza muito. Vocês sabem o que que tá mostrando aqui, nessa imagem? Já viram esse documento? Como que chama esse documento? Vocês já viram? Olha lá. Professora Neila dizendo que o telefone é um código. Isso aí, professora Neila. As crianças estão acertando muito. Parabéns. E essa imagem que está aparecendo na tela aí, o que que é isso daí? Estão falando que é uma identidade, professora. Isso é um documento que a gente usa aqui no nosso país. Todo mundo tem. E se chama documento de identificação ou registro geral. Que é o RG. Tá bom? Registro geral, RG. Então, esse é um documento que a gente vai lá, a gente tira pra nos identificar, saber quem nós somos. E aí, nos é dado um número, que é o nosso RG, registro geral. Tá? Nesse documento, vocês provavelmente já devem ter, ele tem o seu nome completo, ele tem o nome da sua mãe, do seu pai, a data do seu nascimento, da onde você nasceu. Tá bom? Tem lá o seu número de RG, que fica bem aqui, ó, em vermelhinho. Tem um monte de outras, tem o CPF, pode colocar outros documentos. Tem a sua foto, pra saber quem você é. E tem a sua impressão digital, que tá aqui, ó. Que é a marca do seu polegar direito. Que é única, só você tem essa marquinha. Só você tem esses risquinhos. Outras pessoas têm risquinhos diferentes. Certo? Também tem a sua assinatura. Tá? Mas olha só, a gente vai ler agora o número de um RG. O Clóvis explicou lá no passeio para o Parque Ecológico, que é muito importante a gente levar o nosso documento de identificação. Para o caso de uma emergência, é muito importante a gente ter o nosso documento de identificação. Se vocês não andam com o seu documento de identificação, quem deve andar com ele é o seu responsável. Tá bom? Isso é muito importante. Então, olha só. Ah, e aqui tem um número de RG pra gente ler. Vamos ver se vocês estão craques pra ler o número do RG? E aí, professora Fran, vocês vão ler aí em casa esse número de RG aí, tá? Que também tem dígito. Sim. Tá bom? Então, também é uma identificação, um código. Certo, galera? E aí? Conseguiram ler? Vai, pode ler. Conseguiram? Eu vou ajudar vocês. Professora Fran vai ler e depois eu vou ler, tá bom? Tá bom. Vai lá, professora Fran. Então, 3, 1, 4, 0, 0, 8, 7, 4, 5. Isso aí. Então, fica mais fácil se a gente ler de 1 por 1. A gente, assim que é do primeiro ano e tá começando a conhecer os números, fica mais fácil da gente ler 1 por 1. Mas eu posso juntar dois números pra ler? Sim. Que número é esse aqui, professora Fran? 31. Ah, então eu posso juntar 31. Daí eu posso juntar esses dois números aqui, ó, pra ler. Vai dar qual? 40. Aí, eu sei que tem um pontinho aqui, mas a gente pode fingir que ele não tá aí. Aí, aqui, como que a gente lê esse daqui? 0, 8. É melhor ler separado esse daqui. 0, 8. E esses dois juntos? 70 e 4. E por último? O 5. Isso aí, deixa eu só fazer uma mudança aqui. Vamos ler de 1 em 1 aquele lado. Então, agora eu vou mostrar e vocês vão ler junto comigo os números, tá bom? Ó, juntos. 31, 40, 0, 8, 74, 5. Hoje, não é pra vocês acertarem tudo e fazer igualzinho a pro. Mas é pra gente ver diferentes possibilidades de ler alguns números de identificação aí. Sejam de número de telefone ou de documento, tá bom? Então, fiquem tranquilos se você não conseguiu fazer igual comigo e igual a mim. Vai treinando devagar aí na sua casa. Tudo bem? Então, vocês estão de parabéns. Nós aprendemos aí o uso de números no número de telefone e aprendemos o uso de números aí no nosso RG Registro Geral. E os dois números são de identificação. Agora, eu preciso da ajuda de vocês. Vamos preencher essas informações aí que você encontra no seu registro geral? Tá? Vocês vão escrever sobre você. Eu vou escrever sobre mim, tá bom? E vocês vão ver que a professora é bem novinha, ó. Eu tenho... Tananã... Anos. Quantos anos a professora tem? Eu vou escrever aqui. Vocês podem falar. Eu tenho... Que número, Prô? 36. 36 anos. Vocês não têm 36 anos. Então, coloca a sua idade aí, tá bom? Eu tenho 36 anos. No próximo ano, agora em 2021, eu completarei... Quantos anos eu vou completar, galera? Se eu tenho 36 anos, quantos anos eu vou fazer? E aí, pessoal? Que número vem depois do 36? Trinta e sete. Muito bem. Muito bem. Trinta e sete anos. Eu nasci na cidade de... Eu, professora Juliana, nasci na cidade de São Paulo. Mas você vai escrever a sua cidade aí. No dia... Hum, agora eles vão descobrir. Bom... O dia do aniversário da Prô. Ó. Nesse dia, fala o número aí. 15 do mês de março, como a professora já disse, né? Isso. Olha só. Eu nasci na cidade de São Paulo no dia 15 do mês de março do ano de... Ixi, esse número aqui é muito difícil. Faz muito tempo. Faz 37 anos. 1984, tá bom? Então, olha só. Eu tenho 36 anos. No próximo ano, completarei 37, que é esse ano aqui agora. Nasci na cidade de São Paulo no dia 15 do mês de março do ano de 1984. Então, qual que é a minha data de nascimento? 15 de março. Ou do 3, do mês 3, né? Isso. Vou escrever março aqui. Tá. De 1984. E aí, galera? Vocês vão preencher a de vocês. Tá bom? Olha só. É muito rapidinho essa parte. Então, tem algumas coisas que vão ficar como desafio pra vocês realizarem em casa, tá? Pra gente poder trabalhar bem bonitinha essa parte aqui. Tudo bem? Então, olha só. Vocês vão preencher as informações sobre você aí, tá? Então, eu preenchi sobre mim. Vocês vão preencher sobre vocês. Vão pedir ajuda para os seus responsáveis pra preencher essas informações. E também vão olhar no seu documento de identificação. Ou então, na sua certidão de nascimento. Tá? É só copiar as informações que estão colocadas lá. Não precisa ficar procurando, pesquisando, porque lá já estão todas essas informações. Tá bom? Então, a minha data de nascimento é 15 de março de 1984. E a de vocês? Hein? E aí? Já descobriram a sua data de nascimento? Olha lá, hein? Escrevam aí que eu quero ver. Agora, eu vou precisar da ajuda de vocês. Opa! Lá no parque ecológico tinha essa placa aqui. Espaço reservado a crianças menores de 8 anos. E aí, galera? Eu já tô vendo aí que a maioria das crianças tem entre 6 e 7 anos. Então, vocês vão registrar a sua idade aqui. Eu vou colocar 6 ou 7 anos. E aí? Se vocês existem essa placa? Espaço reservado a crianças menores de 8 anos. Você pode brincar nesse espaço? E aí? Eles estão respondendo que sim, Prô. Por quê? Porque eles têm uma idade menor que 8 anos. Isso aí. Olha só. Vamos dar uma olhadinha rapidinha aqui no quadro. Se você tem 6 ou 7 anos, 6 ou 7 anos, você tem menos do que 8 anos, não é? Olha lá. O 8 tá aqui, o 7 e o 6 ficam antes. Então, você pode brincar num espaço reservado para crianças menores de 8 anos. Parabéns, pessoal. A outra questão, que é das crianças maiores de 10 anos, fica aí como desafio para vocês. Hoje, nós utilizamos números em outras situações aí do nosso cotidiano, como código e também como idade, tá bom? Foi muito legal ter vocês na aula de hoje. irei E aí